Essa foto foi o registro do acidente de moto que a agricultora Mônica Sela sofreu em agosto do ano passado entre Vitorino e São Lourenço do Oeste. Ela perdeu parte da perna direita. Fiquei ao todo cinco dias internada, no primeiro internamento, e mais três dias eu tive que voltar para o hospital porque eu tinha muita crise forte e vi dor fantasma. Dor fantasma, aquela que a pessoa sente no membro que foi retirado, mas para ela, muito real. É muita dor. As pessoas pensam que é uma dor psicológica, mas na verdade é uma dor muito real. Dor real que limitava até a convivência com o filho. Eu tenho um filho pequeno, né? Aí a dor, você não tem vontade de interagir muito com as pessoas, né? Aí isso me deixava muito triste porque ele queria que eu brincasse com ele e eu não conseguia, né? Porque eu estava sempre nervosa por causa da dor. Procurou diversos tratamentos alternativos e nada de diminuir a dor. Diante do quadro, os médicos resolveram implantar um eletrodo na coluna da paciente. A gente implantou um eletrodo aí que ele faz uma supressão na coluna posterior, da medula, né? Que vai da 11ª vértebra torácica até a 1ª vértebra lombar, né? Que é o local onde chegam esses estímulos dolorosos do pé do paciente, que era onde estava localizada a dor, né? O procedimento foi feito em Pato Branco pelos médicos, o neurologista Cleverson Galvan, com especialidade em tratamento intervencionista de dor, médico anestesiologista Vivaldo Garcia Neto, que também é intervencionista de dor, médico Adilson Dallacosta, neurofisiologista clínico e o anestesista Paulo Bugno. A bateria fica debaixo da pele da paciente e é carregada de forma online. Com esse tablet é que se faz a programação e controle do eletrodo. Ele engana, entre aspas, o cérebro, né? Porque a gente usa fibras mais grossas que levam, por exemplo, estímulos mecânicos, né? E a gente sobrepõe os estímulos mecânicos aos estímulos de dor. Mais ou menos para a gente entender, quando nós batemos o pé numa quina, por exemplo, a gente tem dor e um dos reflexos que a gente faz para diminuir essa dor é coçar, passar a mão com muita força próximo da região aonde a gente bateu. Nada mais é do que a gente estar levando estímulos mais fortes, de sensação mais forte, para enganar o cérebro desse tipo de dor. No outro dia, então, com a paciente acordada, foi programado esse eletrodo, esse gerador, ajustando a intensidade dos estímulos. E a gente conseguiu um controle, até o momento, de um 60% da dor do paciente. A gente ainda está ajustando os estímulos, mas ela se sente com 60% menor a dor dela. A gente pensa assim, 60% é um número, tem ainda 40% de dor, nós podemos pensar assim, né? Mas 60% de melhora para esse tipo de paciente, assim, significa o primeiro passo que ele precisa para fazer uma reabilitação melhor, para tentar dar seguimento na vida dela, que ela estava sem qualidade de vida nenhuma, né? A técnica considerada a melhor para diminuir dores de difícil controle pode ser usada em diversas situações. Paciente com o nervo lesionado, que foi o que nós fizemos agora nessa paciente com dor do membro fantasma. Podemos implantar também para pacientes com dor abdominal de difícil controle. E o mais comum, e onde tem mais estudos mostrando o benefício da técnica, é para paciente que já fez algumas cirurgias de coluna e que a gente não consegue ou encontrar uma causa mecânica clara para essa dor dele, ou o paciente tem alguma complicação, não necessariamente cirúrgica, mas complicações, por exemplo, de cicatrização da região perimedular. A participação do médico Adilson Dallasta foi importante para orientar o trabalho dos demais. Se esse eletrodo não estiver num local adequado, a cirurgia não vai ter uma resposta boa. Então, especificamente, a gente monitora uma inserção desse eletrodo por esses dois motivos. Inicialmente para ajudar o cirurgião a preservar a estrutura, e a segunda indicação primordial é a localização, ajudar a deixar esse eletrodo no local certo. Do sofrimento extremo ao controle parcial da dor. Essa é a experiência da Mônica. Ninguém acredita, acho engraçado, né? Porque ainda mais quando eu conto que eu tenho que me recarregar de vez em quando. Parece coisa de ficção, né? Parece, porque ninguém nunca ouviu falar nisso, né?